Fala galera, beleza? Aqui é o TheTank, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje estamos aqui de volta para mais um episódio de CSGO de Silver, a Global Elite, galera. Faz um mês mais ou menos que eu parei de gravar essa série, mas essa série voltou, galera. Não era porque eu não queria mais trazer CSGO. Não, tem muita gente que gosta de CSGO. Mas foi por causa da atualização, mano. Atualizou o CSGO aqui para mim. Nossa. E como vocês estão vendo, eu estou com um inventário novinho, mano. Um inventário muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse inventário, ó. Uma Karambit Doppler Gama. Muito bonita. 2x2. 2x1 agora. Vamos plantar aqui. Deu um olé ali no outro time. Ainda consegui acertar o cara. Beleza, vamos lá. Meu inventário é esse, galera. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora. 15 de... Nossa, velho. Fala minha arma. Ah, boa. Não precisava dele, não. Boa, galera. Consegui uma primeira aqui. Essa foi fácil. Não foi difícil muito, não. Tá. Agora vai... E agora vai comprar a Alp, né, mano? Galera, olha essa Alp, mano. Que bonita. Eu gostei muito dela. Deixa a... Aí. Olha ela, mano. Achei ela muito bonita mesmo. Toda... Cheia de desenho. Karambit também. Tem uma... Uma arma também lá do CT. Beleza, não tem ninguém pra cá. Tem sim, tem sim. Nossa, velho. Eu não atirei, mano. Por quê? Não matou. Como assim? Ué, não matou. Como assim? Ah. Meu amigo ali... Conseguiu. Tamo aqui mais um competitivo. 4x4. Não deu tempo de plantar a bomba. Beleza. Essa atualização ficou mais pesada, galera. Vai travar um pouco. Porque ela... É muito pesada essa atualização. Tem muitas skins. Eu consegui muitas skins aqui. O site que eu... Que eu gravei... O... Case Ninja. Vai estar na descrição. É um site de... De pegar... Skins. Acesso do... Meu! Como assim, velho? Não tá ainda. Duas vezes já. Beleza. Ainda foi de um headshot. Acho que ganhei mais dinheiro com o headshot. Eu espero. É totucido, galera. Me desculpe. Não ligue, hein. Para isso. Tá bom. Tentar proteger aqui a bomba. Hum. Ele tá ali. Boa. É. Ganhamos. Beleza. 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 Deixa eu comprar aqui uma... Pronto. Comprei a TecNine. Se vocês gostam do CSGO, não se esqueça do seu like, galera. Que ajuda demais e eu posso voltar aqui com essa série de vez. Eu voltei aqui mais um episódio pra mostrar o meu novo inventário. Essa série vai voltar no canal, que muita gente gosta de CSGO. E bora lá, bora lá. Galera, se inscreva no canal. Se inscreva no canal dos meus colegas. Que são os membros do NFG. Eles vão estar todo mundo na descrição do vídeo. Opa. Nossa, eu não vi que o cara tava ali. Ah, mano. Maldade. Ah. Perdemos essa, galera. O cara desarrumou a bomba ali. Eu não vi o cara entrando, velho. Nem vi se ele tava ali já. Tá, vamo lá. Vamo comprar aqui umas granadas. Hambor. Beleza. Vamo vir aqui em meio. Ah. Eu nunca consigo pegar ninguém em meio, mano. O pessoal tá entrando. Tem ninguém? Tem ninguém. Licença. Tem alguém sim. Tem sim. Boa. Tem outro ali. Ok. Tem outro pra cá. Boa. Será que tem mais alguém? Não. Pode até aqui em cima. Tem não. Eu tô na Dust2. Pra quem não conhece a Dust2, é... É gente que não assiste mesmo o CSGO. Dust2 é o mapa mais... Não, mais legal. Mas mais conhecido do pessoal do CSGO aí. Desde a 1.6 esse mapa tá... Tá on. Cadê? Eu vi alguém atirando. Ele tá ali. Vai explodir a bomba. Tem que correr rápido, mano. Deu novo de vida. Boa. Vamo lá. Comprar aqui um... Kit. Beleza. Vamo lá. Vamo economizar dinheiro agora. 470 de dinheiro. Tô em primeirão. Vamo lá, vamo lá. Beleza. Eu vou alguém aqui. Ah... Vou pegar uma flecha aqui. Nossa. Eu saí na hora errada. Tem ninguém pra cá. Eita, o cara, mano. Ó o Kylie. Opa, tem outro ali. Opa, boa. 2x2. Deixa eu pegar essa granada aqui, que tá aqui no chão. Beleza, vamo lá plantar a bomba. Que a gente ganha um dinheirinho a mais. Mano, o cara veio as uma double kill ali, bonita. Que susto. Pensei que aquele lá era CT. Vamo lá, galera. Vamo tentar proteger a bomba. Pra gente ganhar mais um aqui. Mais um com. Ah, velho. Eu não tô conseguindo acertar esse... Tiro direito. Olha isso. Errando tudo. Ah, velho. Joguei o negócio errado também. Boa. Bora fugir agora. Não tem como mais ele desarmar a bomba não. Que boa. Gigi. Meu amigo, não conseguiu sair de lá, velho. Ó o foguinho, galera. Que da hora, mano. Esse mapa é muito legal. Vou trazer mais mapas de Dust 2. Tem várias Dust 2 aí. Tem a clássica do CS 1.6 também. Que eu baixei e ficou... O mapa é muito legal. Eu vou trazer vários vídeos de CS GO também. Vou voltar com a série. Muitas pessoas gostavam daquela série antes. Ó aí. O cara passou e eu não atirei. Muito legal isso. Nunca consigo pegar ninguém ali no meio. Vamos aqui. Beleza. Não tem ninguém. Eu espero. Ah. Tinha um ali. Sumiu. Opa. Eu vi alguém ali. Tava ali, né? Escondidinho. Beleza. Nossa. Tá todo mundo aqui. Ai, velho. O cara tá aqui. Boa. Nossa. Que sorte. Aê, galera. O nosso time joga muito, mano. Tá em segundo aqui é o stone. O cara joga muito, velho. É, vou ir B dessa vez, galera. Pode ter alguém lá. Vou tentar plantar B. Eu gosto mais de plantar A, mano. Mas dessa vez bora B. Porque talvez os caras vão ir muito... Eu tô indo muito na A e talvez eles vão ir pra lá também. Então eu vou ir B pra tentar distrair aqui, mano. Se eles não foram separados. E foi mais inteligente de ser. Eu disse que... Nossa. Tinha alguém aqui, velho. Conseguiu, cara. Eu não tenho... Nossa. Faz muito tempo que eu não jogo o CSGO, galera. Por isso que minha movimentação tá meio ruim. Eu não consigo pegar a arma. Aí. Ele foi. Boa. Aí, galera. Bora ver se dá tempo de plantar bomba. Acho que dá tempo. Ah, não deu tempo. Falta pouco. Beleza. Comprar um monte de arma aqui. E hambúrguer. Vamos lá, galera. O stone ali. O zack. E o hippie. Vou ir B de novo. O pessoal tá mais esperto agora. Vamos lá. Nossa. Vai acertar aqui, mano. Susto. Como é que ele veio tão rápido? Nossa. O cara veio muito rápido. Ah, mano. Ah, mano. Eu não. Boa. Tem outra ali, mano. Um X1. Vai. Ah. O cara apareceu do nada, velho. Não consegui ver ele direito. Tá. Vamos lá. Vou tentar pegar alguém meio agora, velho. Tô nem aí. Vou tentar. Só vou tentar. O gráfico tá melhor, galera. Não do mapa. Eu tirei a qualidade do mapa, mas coloquei o shader nas armas. Ah, não consegui de novo. Não apertei. Oh. Nossa, velho. Meu control aqui, mano. Entrou pra dentro do teclado aqui. E eu não queria levantar mais. Beleza. Voltou normal. Nossa. Bugou legal aqui. Nossa. Era pra bater o negócio ali. Não foi. Mas tá bem. Não tem ninguém aqui, né? Tá dando lag. Opa. Eu vi alguém ali. O nosso aqui também. Nossa. Valeu, Zeke. Zeke é bom, mano. Zeke e o hippie ali. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos plantar a bomba agora. Ativar a bomba. Um left. Left. Boa. Boa. Ganhamos um dinheirinho a mais. Galera, vem recuar aqui, mano. Vem pra cá, protege a bomba. Ah, só tem um. Só tem um cara agora. Se eu não me engano, eu acho que talvez ele vai aparecer aqui em cima. Ah, não. Tem uma amiga apareceu aqui. Então ele vai aparecer aqui embaixo. Boa. 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 Cara, eu vou gravar pra terra. Não sei por quantos pontos que vai pra terra. Enquanto as vitórias. Galera, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não gosta do CSGO. Por causa que o vídeo de CSGO Fica muito longo Eu vou explicar uma coisa galera CSGO é uma Ai velho CSGO é um jogo Demorado Dependendo de quantas vezes você vai ganhar Se você ganhar De uma vez só, fácil É lógico que vai terminar mais rápido Mas também vai demorar um pouco Se o outro time for bom Vai ficar empatando Por exemplo, esse daqui já tá quase acabando O competitivo Então, são mais ou menos Quantas rodadas Aqui tá mostrando Que falta 20 rodadas do restante Tem muita rodada galera Eu não posso Parar de gravar assim Senão você vai ficar sem resultado do jogo Se você for ver Qualquer competitivo O vídeo vai estar longo Tem que ser longo Nossa, a equipe toda tá ruxando ali Bom Nossa Ah meu amigo Stone me matou ali Me ajudou bastante Valeu Este time joga muito Entenderam galera 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 Olha aí galera Você tá vendo aqui A smoke Se vocês verem Tá brilhando A shaders A carambit também Olha o brilhinho dela É porque eu aumentei No máximo O shaders E agora ficou melhor Nem tô jogando Um flash Agora jogou Uma granada ali Não sei pra que Não ajudou muito Mas tá bom Tá bom Eu vi alguém ali Ah não Foi meu amigo Ah não Tinha um aqui mesmo Vamos lá galera 9x2 Velho Este time joga muito Mano Tô aqui em primeiro Tem o Zac Stone E Rips Eu vi alguém atirando Tá atirando de onde? Tá ali mano Boa GG Boa 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 Vamos lá galera Bora ganhar aqui 10x2 Velho Tá Tá muito bom Tá muito bom Essa luvinha também Galera Foi muito da hora Eu consegui Um site Diferente Eu não lembro O nome Dele E não lembro O link Também Mas mano Ela é muito bonita Agora sim Sobrei um mãozinho ali Opa De novo Hum Não atravessa Será De novo Nossa Matei toda a equipe Adversária Moleque 4k Moleque Vamos lá Vamos lá Nossa velho 4k mano Tô com 80 pontos Velho Que isso mano Vamos embora então Vamos embora Vamos embora Tá Vamos beber agora Eu comprei Flash Vou tacar ali Tinha um ali Que tava cego Ainda bem que eu joguei Essa flash Espera aí Tem ninguém pra cá Espero que não tenha Ninguém aqui também Deixa eu deixar aqui Pra mostrar mais Se você plantar escondida É problema Ai boa Se você plantar a bomba escondida É problema Se ele achar E se você morrer E se o amigo não achar E ele tiver desarmando a bomba É muito problema Aí depois Eles ganham E já era Rambor 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 Pra lhe agachar Tá demorando mais Mano Nessa atualização Não sei o que eu pulei ali Eles estão indo Eles estão indo Então eu vou ir Tem alguém ali Tem alguém aqui Matou? Boa Vamos entrar agora Já vou vendo aqui Se tem mais alguém aqui Tem não Dois foi pra A Então tá faltando só um Será que ele tá aqui na B? Não sei galera Vamos lá Vamos plantar agora Beleza Pontei já a bomba Vamos ver Vamos ver O Zeke ali ajudou bastante também O Zeke Olha em cima Boa Matei Deixa eu ver E outra ali Boa Ae galera Ganhamos Agora a gente vai pra CT O Kyle ali do outro time Foi o primeiro Eu fiquei o primeiro aqui No meu time com 92 pontos Meu Deus mano Muito bom 3 e a 2 Eu tô com A USP sem skin Por enquanto galera Eu vou deixar ela sem skin Porque eu gostei mais dela Sem skin Cabela solta Ela tá ali E essa é a A baianeta M9 De Gama Doppler Gama É muito bonita E essa luvinha também galera Fica bonita Beleza 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 Olha o cara O som das armas também mudou bastante Ficou muito mais legal Cadê os outros? Cadê os outros? Ah Só tem eu agora Beleza 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 Vamos lá Vamos entrar Ai velho O cara tava aqui mano Na hora que eu ia entrar Ele me acertou Nossa Vamos lá Comprar uma MP7 mesmo Vou ir Vou ir B agora Vou tentar proteger B Meus amigos não conseguiram segurar B mano Vou tentar ir lá Se o pessoal Ai Um foi pra lá mano Dois foi meio Então eu vou ir B Tô sem flash mano Ah Esqueci de comprar Boa 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 Mano Eu morri pra bomba Velho Ah Eu não acredito nisso não Eu morri pra bomba Ah velho Agora eu decepcionei Boa Boa Beleza Vamos lá Dois contra dois Dois contra dois Ah não mano Agora Nossa velho Aff Não vai dar pra gente ganhar essa aí não galera Falta pouco tempo Aí Não vai dar tempo Não vai dar tempo Que azar mano Ah velho Agora eu fiquei triste Vamos lá Ramboy 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 Também escuro essa parte Sempre ficou escuro nessa parte Mano Não sei porquê Mas vamos lá Eu vou ir lá também Meu amigo tá indo lá Espera Uh Tem meio Tem meio Eu não vou ir lá Meio não Porque ele abandona Meu colega Mas eu não vou ir meio não É muito arriscado Não sei porquê Ele foi meio Meio é bom Pra pegar de alco Nossa ele sobreviveu ainda Que Que isso mano Nossa velho Você viu isso Ele apare... Meu Deus Eu nem vi o cara direito Ele já me deu um headshot Desarma a bomba Desarma a bomba Vai 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 Aí boa Mais uma vitória galera Acho que são 16 rodadas Eu acho Se não me engano 12 rodadas restantes Vambora Que bonita essa... M4 Espero que ele tenha dropado a M4 Eu não vou comprar... Arruma não galera Vou pegar... Ah ele... Ele tá com o M4 Eu acho Ah vou ter que comprar mano Eu não gosto dessa arma não Tá no chão Vamos lá Tem um de sniper Então vamos tentar pegar A sniper do cara Que a gente tá sem grana Pra comprar sniper Ah não Desça daí Tá sendo que é alto Peraí Uh tá aqui mano Ah não consegui segurar não galera Peraí Peraí galera Ah velho Não vai dar Boa Ah velho O Kylie ali conseguiu mano Que azar O cara ainda conseguiu plantar a bomba Nossa Tá vamos comprar aqui Granada de luz Eu vou ir... Ah agora mano Espero que ninguém... Ah o pessoal também vai Espero que eles venham aqui pra cima Boa Porque muita gente ir pra um lugar só Não é muito legal Beleza Parece que não tem ninguém em meio Sim Tinha Boa Ah o cara tava de alto Peraí galera Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Nossa O cara já tá ali Ah velho Eu morri mano Que raiva Boa Alte só um Falta só um Vai que você consegue Ah velho Não mano Sempre quando falta um Vai Será que dá tempo galera Ah não mano Não acredito velho Ah velho Que azar mano A gente não conseguiu Falta duas rodadas talvez Eu acho que falta duas rodadas Vamos lá Comprei essa SSG8 mesmo E tamo lá Vamos lá Beleza Vamos tentar pegar meio Não tem ninguém não Beleza Será que tem alguém B Ah nossa Tem meio Não é meio não Nossa eles tão indo Ah mano Eu acho Dá a impressão que ele Ah mano Não tem ninguém não Não tem ninguém não Ah velho Eles tão ali Mano que Nossa velho Nossa velho Quando sempre falta Pouca Falta muito pouco Pra gente terminar A rodada A gente perde Meu time não tá Querendo defender Essas partes Eles tão indo Muito junto Eles tem que Se separar Nossa Nossa mano Falta duas rodadas Pra acabar E a rodada Não acaba Vamos lá Olha lá Eles tão indo muito junto Então a gente viu ali Que tem gente pra cá Então eu vou entrar aqui Vou tentar pegar Por trás aqui Boa Ah velho Não consegui pegar não Mano Esses caras de De sniper São bons Os caras de alto Vamos lá A gente ainda consegue Dois contra um Velho Tá tenso Boa Boa Valeu mano O cara que tá em segundo lugar Jogou bem Pegou bem ali O outro Nossa Falta uma rodada Acho que falta só uma rodada Agora galera Vamos lá Que a gente consegue É Só uma rodada mesmo Tenta pegar meia agora Nossa galera Agora que eu fui perceber Que eu não tô comprando kit Mano Nossa Eu esqueci de comprar kit Vai Tem um Tem um que já tá na A Tem um de sniper O cara me avisou Vamos lá Vamos dar um reforço pra ele Hum Não deu tempo Ah velho Boa Nossa Meu Esse Zeke joga muito Caramba Ele fez 3 kills Tudo de uma vez Ah velho Só ficou faltando aquele cara Boa galera Galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram Já deixe seu like Não se esqueça Favorito Comente E se vocês querem mais competitivo Aqui no canal Não se esquece do like Tá bom Deixe seu comentário Se inscreva no canal E o vídeo foi esse Tchau E fui